CMB Computadores, vende informática, tá financiando em até 18 vezes... 18? Uma mais 18, 19 vezes, certo, Ana? Certo. E tá dando brinde que não acaba mais. Vamos ver? Vamos? Vamos. Olha, esse é um Pentium de 100 MHz, tem 16 MB, Winchester de 1.28, Drive de 1.44, monitor Super VGA colorido 0.28, placa de vídeo de 1 MB, kit Multivind de 8 velocidades, fax modem 28.800, com voz e secretária eletrônica, microfone, caixas acústicas amplificadas, criativo. Gente, mas tem coisa demais, não tem? Tudo isso sai quanto? Uma mais 18, de 156 reais e 59 centavos. Olha, preço legal. Agora, na compra do micro ganham o que, Ana? Ganha de brinde as capas, o fone de ouvido, e as 10 primeiras pessoas que comprarem ganham 10 CDs. 10 CDs. Ê, beleza, hein? Ah, e uma coisa importante, pronta a entrega. Você vem financiado, demora uns 30 minutos, mais ou menos, pra aprovar o seu crédito, e se for aprovado, você leva na hora. Isso é muito importante. Essa aqui é a DeskJet 680C, uma mais 11, de 51 reais e 73 centavos, certo, Ana? Sim. No computador tem também a versão 133 e 166, tá? Como você quiser. A gente deu o preço de 100 MHz. Escâner de mesa, a TEC 4.800 DPI, uma mais 15? 55 reais e 2 centavos. E 2 centavos? Você faz o desconto dos 2 centavos? Faço o desconto, então tá bom. Olha, pronta a entrega, financiamento em 30 minutos, garantia de 2 anos, telefones 276-5099, 275-8634, segunda, sexta, das 9h-19, sábado, das 9h às 13h, e só não abre esse sábado feriado. Endereço? Rua Professor Sousa Barros, número 265, São Judas. São Judas, tem? Daí você sai, vai na igreja, dá uma risadinha, que rezar, orar sempre é bom. CMB, computadores.